E aí galera, mais um Cleomod bacana aí pra vocês, agora esse Cleomod vai adicionar aí o fogo no escapamento, aqueles estouros, aquelas explosões que dá no escapamento. Então eu vou colocar aí pra vocês, quando vocês andarem, o veículo, deixa eu posicionar aqui, ele vai dar essas explosões aí no escapamento, tá muito bacana. Vai ter veículos aí, que mesmo tendo dois escapamentos, pode acontecer dele estourar apenas de um lado, ou do outro lado, isso é normal. As motos também vão ter isso, isso é normal. E vai ter veículo que vai estourar nos dois mesmo, ele sai fumaça nos dois, mas às vezes, ó, esse daqui só solta de um lado, isso é normal. Mas tá aí, pra quem quiser, um Cleomod bacaninha aí pra vocês, fogo no escape, ou estouro, vou colocar aí como estouro no escapamento, pra vocês poderem estar abaixando aí, beleza galera? Tá bem legal esse Cleomod aqui. Beleza então, então fui! Beleza então, eu vou deixar aí.